Fala galera do Engenharia, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Fala galera do Engenharia Podcast, sou aqui com o Errol Da Receita Previsível, isso, aquele livro famoso lá do Vale do Silício Ele disse então pra gente que, claro que ele se sentiu inspirado em criar esse livro E que pra ele foi muito legal, mas a principal motivação foi ter uma família, criança E que definitivamente ter filhos e família, isso realmente motivou as contas Fala galera do Silício Fala galera do Engenharia, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Fala galera do Engenharia Podcast, vocês sabem que meu inglês não é naquelas coisas Eu sou aqui com o Errol, da Receita Previsível, isso, aquele livro famoso lá do Vale do Silício Então, como eu não falo inglês, bom Hi, nice to meet you Mas agora, estamos aqui também com a Ellie, que ela fala inglês, então ela vai ajudar a gente nessas perguntas Então, não é a primeira vez no Brasil, né? Ah, this is your first time here in Brazil? No, I've been to Brazil a lot of times, 10 times, 15 times That's amazing, that's amazing Ah, não, ele já veio pra cá várias e várias vezes, 10 times Lera, agora ela vai fazer as perguntas pra ele, é com ela, é com você agora E agora, ela me deu a oportunidade de fazer minhas próprias perguntas pra você Ok, great, so he's like, go for it, now you gotta come up with some Yeah, yeah She's on the spot Yes, now I'm in So, I'm so happy to meet you in person, as I told you before And then, I would like to ask you, um, what's the purpose and what is the big motivation to push you up to creating this amazing book? Ok, well, there's a couple answers to that Ok First answer is it One moment, please, sorry Pessoal, eu perguntei pra ele, então, como que foi essa motivação, como que surgiu essa ideia de criar o Receita Previsível? E aí ele falou que não é só uma resposta, tem algumas respostas no meio desse passo aí Thank you, go ahead Alright, so why did I write this book, write this book? Well, the two answers, one is that in creating kind of new sales practices and ideas At Salesforce.com, I just felt inspired to write However, I didn't actually publish the book until I had a family and children and I had to make a lot more money So, having family and bills is a great motivator to take all the ideas and things that are written And actually, like, publish a book and make a business around Ele disse, então, pra gente que, claro que ele se sentiu inspirado em criar esse livro e que pra ele foi muito legal Mas a principal motivação foi ter uma família, criança e que, definitivamente, ter filhos e família Isso realmente motivou, né? As contas Motivaram ele a criar e vender esse livro A questão da divisão das etapas de venda, tendo Closer, Hunter Foi fantástico e realmente replicava muito no Brasil E aqui no Brasil também, tá começando agora esse movimento E como que ele pode dar uma dica pra galera Pra que realmente eles apliquem isso Ele asked you about the steps to separate your sales team E como você pode dar exercises e instructions To these startups, especially talking about How they start to create and then put a focus on this start Do you know what I mean? Yeah, well, I think the idea of specializing in your sales teams is still like the most important, besides having a good product. Okay. But the number of people you've got, which might be one or two or a lot, and defining what jobs they have is kind of the most important step to making everything work better. And so everyone's a bit different. So it's really not so much following the exact formula in the book, which says prospectors versus inbound and salespeople and success. And say, look, we've got some jobs that need to be done. They might be responding to leads or making leads or talking to customers. And we have one person, two people, five people. What's the best way to divide up these jobs so people can focus on doing fewer things better? It's the same thing in engineering. You've got front-end development and back-end development. People do it in marketing, right? Social versus creative versus web. Why don't we do that in sales? It's happening more often, but that's the beginning is being clear about who does what. And if you only have one person, you can start by having them block out time on their calendar. Even if you're the entrepreneur selling part-time, you could say, all right, Mondays are the time. I'm block out two hours to call customers. So I'm not calling my current customers enough. So even if you don't have too many, very many people, you can start by specializing your time. Thank you so much. So, ele tem dito pra gente que você pode ter uma estrutura, né? Se você tiver uma estrutura de um time, você pode criar essa divisão de tarefas, essa divisão de trabalho. Mas quando você não tem essa divisão de times, e se você é um empreendedor solo, como um founder de uma startup, você pode começar separando o teu tempo. Então fazer essa organização de maneira mais adequada, fazer essa organização de maneira mais precisa, mas botando foco e ordem, você vai conseguir se organizar melhor. Então, cada negócio é um negócio, isso pode ser relacionado para as startups, para a área de engenharia, né? Cada negócio tem sua singularidade, mas você pode começar a se organizar, principalmente pelo seu tempo. Muito obrigada, muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por esse momento maravilhoso, e vocês estão tão bonitos, e, sim, maravilhosos com nós. Obrigada, obrigada. 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 É, galera, vocês viram que eu preciso estudar inglês, né, cara? Ser inglês tá difícil aqui, mas ainda bem que nós temos a Ellie aqui pra finalizar meio do caminho aqui. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Transformar